Olá, graças e paz da parte de Jesus, mais um dia aqui na nossa devocional, nosso terceiro dia, hoje é dia 3 de janeiro, e a gente está aqui para fazer mais um vídeo de devocionais para te ajudar na caminhada, me ajudar na caminhada, ajudar todas as pessoas que assistirem esse vídeo, e hoje o texto é em Gênesis capítulo 3, de 1 a 10, e o título que a gente está fazendo em cima das reflexões do Pão Diário é Olhos Firmemente Fechados, Olhos Firmemente Fechados, e o texto é de Gênesis capítulo 3, de 1 a 10, que nós vamos ler agora, fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem, ora, a serpente era mais astuta de todas as animadas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente, dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ele, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E a reflexão deste dia é sobre olhos firmemente fechados. O que seria esses olhos firmemente fechados? Seria a postura que nós temos de fechar os nossos olhos para não vermos Deus quando erramos. O que Adão fez quando errou? Ele se escondeu, ele fechou os olhos, como se fechando os olhos não pudesse, ele não precisava contemplar Deus, ele precisava encarar Deus. São aquelas pessoas que, quando erram, elas dizem que ignoram qualquer postura, dizem olha, vocês estão me julgando, vocês têm que me amar mais, essas pessoas estão com seus olhos fechados, elas não querem ser confrontadas com a verdade. Então, Adão e Eva, depois de errarem, se escondem, percebem, se envergonham que estão nus, e se escondem, fazem aventais com as folhas e se escondem, porque eles não queriam que Deus os visse. E aí eles se escondem. Esses olhos fechados é justamente isso. E aqui ele conta uma história de que uma tia foi repreender um sobrinho de 3, 4 anos, que ele tinha feito uma travessura, e ela foi repreendê-lo. Nisso que ela foi repreendê-lo, quando ela foi conversar com ele, ele fechou os olhos, porque ele entendia que se ele, se ela, a tia, estivesse invisível para ele, ele não precisava se explicar, ele não precisava se consertar. Às vezes nós fazemos isso, a gente fecha os nossos olhos achando que Deus, não vai, eu não estou vendo Deus, aquela velha máxima, que os olhos não veem e o coração não sente. Então eu não vejo Deus, não sinto Deus, continuo minha vida ignorando, como se nada tivesse acontecendo. Aconteceu isso com Davi. Davi errou a não ter ido para a guerra quando os reis foram, ficou no palácio, traiu, adulterou com o Batseba, traiu e matou o seu general Urias, e ele estava como se nada tivesse acontecendo, até que veio o profeta Natan e abre os olhos dele. E nisso que ele abre os olhos dele, ele entende, reconhece, se arrepende e escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51. Então nós temos essa postura. Quando a gente trai a confiança de Deus, a gente começa a se afastar de Deus achando que não vendo Deus, ele não vai nos punir. Não vendo Deus, ele não vai consertar, ele não vai se meter, eu não preciso me consertar, eu não tenho que dar satisfação a Deus. Isso é um erro. Você precisa sempre estar com o teu coração aberto e sincero, sempre quando errar. Sempre quando nós estivermos no pecado, no erro, confessar a Deus, abrir o nosso coração, nos arrepender e sermos sinceros com ele, ajuda e muito para ele curar a nossa vida, curar a nossa alma do pecado. Quando percebemos que agimos mal, muitas vezes queremos evitar as consequências, fugimos, nos escondemos ou fechamos os olhos para a verdade. Uma vez que Deus nos responsabiliza com base em seu padrão de justiça, ele nos vê. Por que que Jesus nos vê? E por que que ele nos busca? Porque ele nos ama e nos oferece perdão por meio de Jesus Cristo. Quando eu vou diante do Pai e me coloco à sua disposição para receber o seu perdão, ele com todo amor, ele derrama do seu perdão, derrama da sua graça por meio de Jesus Cristo. E é importante nós agradecermos ao Senhor, porque toda vez que ele nos vê no erro, ele nos ama e nos perdoa. Amém? Senhor, coloque todas as vidas nas suas mãos. Nos ajude, Pai, no momento do erro, chegarmos a Ti, pedirmos perdão e sermos consertados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um ano abençoado, em que a gente tenha coragem sempre de estar com os nossos olhos abertos e confessarmos os nossos pecados diante de Ti, para obtermos o perdão em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se assim que Deus nos permitir. Fique na paz!